Vá e veja como é bom Fazer com que não seja em vão Sua ida dessa vez Porque é lindo Ver você voltar Tô rindo Voltando pra contar Duas pedaços dessa vez Será que mais de três? Mas mesmo assim eu acho que duvido Eu não sei se você fez Tudo aquilo que havia pedido Mas pra falar a verdade eu acho que duvido E na realidade acho que foi provável Que você tenha conseguido Opa O nobre coração É mais Que compor uma canção Mas tente outra vez Porque é lindo Ver você voltar Sorrindo Mudando pra contar Mudando pra contar Mudando pra contar Opa Opa coração é mais que compor uma canção mas nem de outra vez porque é lindo ver você voltar sorrindo contando pra contar dois pedaços dessa vez será que mais de três mas mesmo assim eu acho que duvido eu não sei se você fez tudo aquilo que havia pedido mas pra falar a verdade eu acho que duvido e na realidade acho pouco provável que você tenha conseguido muito obrigado essa foi a trilha do filme de Michele